O Flash conseguiu derrotar o Alto Conselheiro, mas continuou atormentado pelas atrocidades cometidas em nome do regime do Superman. Envergonhado, ele decidiu se exilar após algum tempo. Com o desejo de compensar seus erros ou simplesmente incapaz de deter seus instintos, o Flash continuou usando seus poderes para buscar justiça. Boatos sobre uma misteriosa onda de energia vermelha que atacava e incapacitava os criminosos passaram a circular sem parar em Central City. Poucos deduziram quem realmente estava por trás dos atos, mas a população em geral passou a adorar um novo herói que foi batizado de Fantasma.